O Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, o Papo Literário de hoje está sendo apresentado de um local muito especial. A terceira edição da Fliassi, festa literária da Assi, no Shopping Benfica. Vamos dar uma volta pelo evento que já se consolidou como um dos mais concorridos da cidade. Veja o que teremos mais nesta edição. Você vai conhecer o novo livro de Dalton Marques, que aborda, entre outros temas, a doença Ela. Tem também a estreia do coletivo Escambau no Papo Literário e o encontro de bibliotecas comunitárias na Associação Cearense de Imprensa. É tudo agora no Papo Literário. Você já deve ter ouvido falar da Ela, esclerose lateral amiotrófica, a doença do famoso cientista Stephen Hawking. Pois é, o escritor e advogado Dalton Marques decidiu publicar um livro que aborda esse tema, além de muitos outros, como romance e mistério. O primeiro sinal de que um livro faz sucesso é quando ele tem uma continuação. Foi o que aconteceu com o romance Harry Winsor, O Homem dos Bonecos e Um Século de Vida, do advogado e escritor Dalton Marques, que agora tem a sua segunda parte. Esse livro, quando eu escrevi em 2011, ele ficou em aberto. E todo mundo dizia assim, ô Dalton, você deveria fazer a parte 2. E então eu comecei a escrever a parte 2, A Família e Todos por Ela. Ele tem espionagem, tem ficção científica, tem uma fórmula da transmutação. O Segredo dos Bonecos agora vai ser desvendado, né, do primeiro livro. E tem um tema muito relevante e muito discutido, que é a doença Ela, a esclerose lateral amiotrófica. Na ficção, a família Winsor resolve fundar uma fundação, uma associação, para ajudar a Ela. A doença ficou mais conhecida mundialmente pelo caso do famoso físico Stephen Hawking, que conseguiu resistir por um longo tempo. Eu não sou especialista na doença, porque ela vai somente até 5 anos, né, que a pessoa sobrevive. Porém, eu perdi um amigo e quando eu estava escrevendo o livro, não tinha nada a ver com a doença Ela, só tinha esses outros temas que eu acabei de relatar. E acompanhei essa doença dele durante um ano, ele faleceu, com um ano ele faleceu, e eu incluí o tema da Ela. E, para a minha felicidade e minha honra, o doutor Cleoniso Leite Rodrigues, que é um grande neurologista, ele fez o prefácio do livro e também, ao final do livro, o leitor terá informações científicas sobre a doença Ela. Dalton Marques ingressou na advocacia em 2000. Antes disso, formou-se em Letras pela Universidade Federal do Ceará em 1981. A partir daí, passou a se dedicar à carreira de escritor. Lançou o seu primeiro livro, intitulado Recordações, em 2002. Em 2006, publicou Saudade do Futuro, livro de contos, crônicas e poesias. E em 2013, veio o romance O Reciclador de Sonhos, que trata da importância de perseguir os objetivos. A obra foi escolhida pela OAB para comemorar os 80 anos da instituição. O novo livro, Herion Winson, parte 2. A família e todos por ela, tem também uma missão solidária. Estou ajudando também a Abrela, que é a Associação Brasileira de Esquerose Lateral Meotrófica. Eu doarei 50% para a Abrela, tirando as despesas. Então, eu doarei. Eles ficaram muito satisfeitos. Essa associação Abrela fica em São Paulo. E, por sinal, está completando 20 anos. Estou parabenizando. É uma doença que realmente é motivo para a gente analisarmos e ajudarmos, porque existem pesquisas científicas no mundo todo para tornar essa doença curável, que é uma doença degenerativa. Para mim, é o melhor livro que eu escrevi. Quando veio a doença a ela, ele veio aglutinar, veio juntar. E o livro está excelente. O leitor terá boas informações sobre a doença, não só na doença, como na história, que é um romance, que traz vários temas de amor, de solidariedade, de espionagem. Quem aí está curioso para saber qual o livro de cabeceira de hoje, hein? Vamos saber quem dá essa dica para a gente? Um gato de rua chamado Bob. É James Bowen. Esse livro me chamou a atenção, porque é uma história real, que deu origem ao filme. Aí, é muito lindo também, muito penoso. Eu adoro animais, principalmente gatos. Eu tenho o Chico e a Pedrita na minha casa. Então, a personagem principal desse livro, ele é o próprio James. Ele era um rapaz de família. E, de repente, ele caiu no mundo das drogas. E ele se viu em situações diversas, de pessoal repudiar ele de todo jeito, e dele chegar a sarjeta mesmo. Então, ele é um músico maravilhoso. Mas, o que é que ele faz? Ele vai para a rua para cantar e tocar guitarra. Isso, quando ele está tentando se recuperar, ele chega um dia no apartamento dele e encontra um gatinho. O gato muito acabadinho, doentinho, ferido numa pata. Ele procura ir nos apartamentos lá vizinhos saber quem é o dono do gato. Como não aparece depois de três dias, aí ele resolve ajudar o gato. Recebemos um e-mail do assessor de imprensa, Jorge Patinho, divulgando o livro Para Todos os Corações Selvagens, do jovem escritor brasileiro, João Pires da Gama. O autor, de apenas 25 anos de idade, tem na bagagem uma vivência sofrida que lhe trouxe grande amadurecimento, impresso em seus livros. Os poemas desta obra são inspirados na trajetória da sua quarta internação psiquiátrica. Para Todos os Corações Selvagens, retrata a sua instabilidade de humor, já que sofre de bipolaridade e da síndrome borderline. É um livro obscuro, um pedido de socorro, mas que pode servir de exemplo para outros jovens que passam por problemas psiquiátricos e o público em geral. Parabéns pelo livro, João, e obrigada pela participação no programa. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail papoliterario.tvceara.ce.gov.br O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60-125048. E o telefone é DDD 85-3101-3125. Hoje o coletivo Escambal estreia aqui no Papo Literário. Wilson Júnior, idealizador desse projeto de sucesso na internet, faz agora uma crítica literária sobre o livro O Jardim dos Famintos, de Adams Pinto. Confira! Olá, amigos do Papo Literário. Eu sou Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre O Jardim dos Famintos, de Adams Pinto. Nesse livro de estreia do autor, nós vamos acompanhar um grupo de pessoas que despertam um círculo de pedras no meio de uma floresta. Eles não têm memórias de si e a única coisa que os conecta são máscaras de animais no rosto. Na verdade, falar sobre O Jardim dos Famintos é um tanto complicado, porque a narrativa inteira vai ser conduzida através de mistérios, então qualquer coisa que você disser pode estragar isso e, na realidade, é o que torna a narrativa super interessante. Uma das coisas legais que tem no livro são os personagens. O Adams faz um trabalho muito competente de construção de personagens e eles são, de certa forma, arquetípicos. Você vê uma clara inspiração no RPG e os personagens clássicos da fantasia medieval. Mas o Adams vai além disso e ele consegue tirar o personagem daquele papel que era inicialmente idealizado para ele. Uma outra coisa também interessante é que o próprio cenário, o mundo, o mundo é muito vivo e o mundo é uma ameaça. E isso é um trabalho muito bem feito para o Adams. Uma tendência muito comum que acontece com escritores de fantasia é acabar querendo escrever elementos demais do cenário e acaba se perdendo, trazendo elementos que não contribuem para a história. Isso não acontece aqui. Aqui, o mundo vai ser mostrado, ele é grande, ele é amplo, porém a gente vai ver aquilo que é importante para a história, aquilo que está ameaçando os personagens, aquilo que está no caminho deles. O Jardim dos Famintos é um lugar extremamente hostil. É um mundo onde, quando o sangue toca o chão, as pessoas que estão em volta despertam uma violência extrema, eles entram num estado de frenesia, onde até canibalismo eles praticam. Então a gente vai estar constantemente num clima de tensão e medo. e o fato dos personagens não terem memória e desconhecerem o lugar onde estão vai ser transferido para nós como espectador. E a gente também vai ficar sem essas informações, o que adiciona um elemento a mais que vai conduzir na narrativa. Uma outra coisa importante de se falar sobre Jardim dos Famintos é que ele é uma publicação independente, feita através do Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Os financiamentos coletivos acontecem através de diversas plataformas da internet, onde pessoas que aprovam, que gostam daquele projeto, dão dinheiro para poder ele acontecer. E assim, recebem recompensas. No caso do Jardim dos Famintos, a recompensa era o livro. Porém, durante o evento do Catarse, quem desse algumas contribuições de valores maiores que o do livro recebiam uma série de brindes, como marcar textos, ganhar camisa e etc. No fim das contas, o objetivo é financiar aquele projeto para ele acontecer. E vários artistas têm usado a plataforma para poder conseguir publicar os seus trabalhos. Se você gosta de ficção, fantasia e de horror especialmente, porque é algo que está muito presente nessa obra, o Jardim dos Famintos é uma ótima pedida. E então, ficaram interessados nesse livro cheio de mistérios? No próximo bloco, Wilson Júnior, do coletivo Escambal, volta com uma entrevista do autor do romance O Jardim dos Famintos, Adams Pinto. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta aqui da terceira fliasse no Shopping Benfica com o Papo Literário, que hoje traz a estreia do coletivo Escambal no programa. No bloco anterior, vocês viram a crítica literária sobre o livro O Jardim dos Famintos, com o Wilson Júnior. Agora, vocês vão conhecer mais sobre essa obra. Wilson Júnior, do coletivo Escambal, entrevistou o autor desse romance, o escritor Adams Pinto. Olá, amigos do Papo Literário. Eu sou o Wilson Júnior. Estou aqui com o meu convidado, Adams Pinto, para a gente falar sobre o seu livro O Jardim dos Famintos. Seria interessante que você apresentasse, né? Fale sobre esse mundo, o universo que compõe o livro O Jardim dos Famintos. O Jardim dos Famintos narra a história de um grupo de pessoas que despertem um território que eles não conhecem. Eles também não têm memória de quem eles são e a única coisa que eles têm para fazer conexão entre eles são máscaras que eles carregam nos rostos, máscara de urso, máscara de gato, a máscara de planta carnívora. E à medida que eles vão caminhando nessa viagem de autodescoberta e conhecendo, digamos assim, os perigos que circundam o local, eles percebem que o contato com o sangue faz com que eles assumam instintos canibalísticos, vamos dizer assim. Isso transforma a coisa num caos completo. E acho que isso é necessário para o leitor ter ideia de onde ele parte, né? Sim. Essa foi uma das experiências que eu tive, né? Eu li o livro e, de fato, esse é algo que é muito bem construído. Os dois elementos que você citou, tanto a ameaça do mundo, que você até falou que está ali nas suas inspirações da biologia, né? Observando a natureza, que você realmente sente a todo momento que o mundo é perigoso, o mundo é uma ameaça para esses personagens, como também essa questão da confusão, né? Essa confusão da ausência de memória, da ausência de lugar, de não saber onde estão. E isso é algo muito bem trabalhado na obra. Uma coisa que eu queria retomar era o elemento do catarse, né? Você falou sobre o catarse, essa experiência do autor independente e tal, de se autopublicar num cenário onde cada vez se torna mais complicado entrar nas editoras. Eu sou privilegiado porque eu já vinha como ilustrador, então eu já tinha um número de seguidores razoável nas redes sociais. Pesquisei com algumas pessoas que já tinham material impresso por editoras e, assim, nem só de rosas que vive um escritor. Eu vi muita coisa positiva e muita coisa negativa também. Entre as coisas negativas é o feedback que é muito demorado. Você manda o material para eles, torce para ser lido e quando é lido, sei lá, demora cerca de seis meses a um ano para ser respondido. E eu estava muito ansioso para publicar e, assim, a editora que eu vi que se encaixava com o meu produto, eu tentei um contato com ela, a editora que é ali do lado das sombras ali, e ela disse que não trabalhava com atores nacionais. Eu entendi, é questão de mercado, né? E eu vi, como eu tinha já um background bom, por ser ilustrador, eu tinha um bom número de seguidores em redes sociais, eu vi que eu podia alimentar essas redes sociais com o material do meu livro e chamar amigos que também eram youtubers, que faziam material no Instagram, que tinham blogs, etc e tal, e a partir desses caras eu fui também pegando apoios para fazer a coisa viralizar, digamos assim, sabe? Você ajudou, o Iradex ajudou, o PH Santos ajudou, mais alguém, se eu estiver esquecendo, desculpe, mas, assim, eu vi que era possível fomentar essa coisa de maneira independente e acabou acontecendo, assim, quando eu consegui já ter o material bom, já ter passado por copydesk, já ter passado por revisão autográfica e eu vi que devia acontecer, eu abri a campanha no Catarse e sempre lançando material novo, sempre lançando vídeo novo, ilustração nova para estar abastecendo as redes sociais, as pessoas iam conhecendo, inclusive até o processo de criação da logo, as pessoas votaram e foi a mais votada foi a que eu usei na capa e tal. E o leitor, quando ele se sente parte da coisa, ele fica mais instigado em estar fazendo, conhecendo e foi assim. E a campanha acabou sendo um sucesso e eu planejo provavelmente também lançar o segundo via Catarse. A gente sente uma pegada, obviamente, bem de aventura e de horror. Eu queria que tu falasse um pouco sobre as tuas referências, quem são as tuas inspirações, quem são os autores que você acha que você bebe para poder escrever. Eu acho que a pessoa que tem um pouco mais de noção, de estilo, de literatura, ela vai perceber que tem um pouco de H.P. Lovecraft, tem um pouco de Stephen King e tem um pouco de Bernard Cornel, que eu acho que são os três caras que eu mais admiro de literatura internacional no momento e que eles meio que fizeram todo o alicerce da coisa do livro. Eu tento não ser um plagiador, eu tento sempre dar o meu ritmo, dar a minha cara ao livro, mas pegando o que há de melhor em cada um. A ambientação do H.P. Lovecraft em relação ao mundo, o Stephen King como ele cria climas de suspense e o Bernard Cornel é na hora do cacete, da porrada. Eu acho que esses três nesses aspectos são os melhores. O livro, o Jardim dos Famintos, como até tu já falou sobre a questão de ser um mundo muito violento, um mundo muito cruel, a gente escuta muito, por exemplo, em entrevistas do Stephen King, as pessoas perguntam sobre esses lugares sombrios da mente dele e de onde é que ele tira as coisas que vão ali povoar e que vão assustar as pessoas nas obras dele. Eu queria saber como é que tu faz isso na tua própria obra. Eu gosto de acreditar que na natureza existem pequenos infernos. Eu dou o exemplo aqui de uma vespa. Tem uma vespa que ela fecunda os ovos dela numa aranha, uma aranha que é a vítima, digamos assim, e essa aranha cria os ovos como se fossem delas, protege, inclusive, e quando esses ovos reclodem, as larvas comem a aranha, a própria aranha que estava cuidando dos filhotes. Eu acho isso uma coisa abominável, mas foi Deus que fez. Então, estar na natureza foi Deus que fez, então eu gosto muito de pegar esses pequenos artifícios que estão no nosso dia a dia, coisas aterradoras que estão embaixo dos nossos pés que a gente não percebe e aplicá-las no conceito do meu livro. E também existem aqueles lugares dentro da mente que a gente não gosta muito de confrontar, mas que eles estão lá e se uma coisa me causa espanto ou medo, eu acredito que vai causar as outras pessoas. uma outra coisa também que é importante é saber, o livro já está aí há um tempo, se você tem recebido o feedback do público, como você tem lidado com essa questão do feedback. Eu estou tendo um contato muito legal com os leitores e o artista em geral ele é abastecido por feedbacks. E assim, tem o Scooby, que é uma rede social de literatura, onde as pessoas deixam lá suas resenhas e notas e avaliações e tal. E assim, eu estou muito feliz com o resultado porque por ser meu primeiro livro, ele está com uma avaliação muito boa no Scooby, ele está no Goodreads também, muito bem avaliado. E assim, é esse bom feedback que eu recebi que é o que está me alimentando, dando combustível para estar continuando. Inclusive, quando eu estava esmorecendo, eu vi uma pessoa que fez uma crítica no Instagram que ela disse que foi o melhor livro que ela leu em 2017 e isso me fez assim, me deu um gás para continuar. E eu estou usando essa leitura no segundo livro, os que foram mais queridos vão ganhar mais tempo de tela, digamos assim. Sim, sim, sim. E vice-versa, o que também foi mais odiado vai aparecer muito para as pessoas terem muita raiva. E eu estou lidando, assim, aprendendo muito com o que eu escuto dos leitores e eu estou aproveitando cada toque, cada dica para estar aplicando porque assim, o trabalho final é para eles, não é para mim. Sim, com certeza. Mas eu quero contar a minha história, mas eu quero que ela chegue à maior quantidade de pessoas possível. Está entendendo? E eu estou muito feliz com o feedback que eu tive. Para ser o meu primeiro livro, eu estou com a nota, achei 4.6 no Scoob, sabe? Eu vejo assim, o pessoal que meio que está começando também, eu estou até bem, digamos assim. Sim, 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 sim. É uma boa avaliação para o livro. E quando você vai esmorecendo, porque assim, ah, mas eu não estou tendo retâmpago financeiro, até nem por isso que eu comecei a escrever. Eu quis, porque eu acho que eu tinha uma história boa que eu queria contar. Falando no segundo livro, falem sobre ele, né? Falem sobre essa continuação, obviamente, sem spoilers do primeiro. Pronto, o que eu posso dizer sobre o segundo livro é que ele é uma continuação do primeiro, óbvio, né? Mas ele, assim, existe um intervalo de dois anos entre o livro 1 e o livro 2, que as pessoas vão poder trabalhar na cabeça delas o que aconteceu, e isso vai sendo destrinchado à medida que o livro vai seguindo. E eu tenho um projeto mais à frente de fazer um livro de RPG, RPG de mesa, onde as pessoas podem jogar, criar seus personagens ambientados nesse período de ato que acontece entre o livro 1 e o livro 2. Pessoal, esse foi o Adam Spinto. Procurem o Jardim dos Famintos, tem as redes sociais. Acho que atualmente ele só está em versão digital, não é isso? Eu consegui me livrar da primeira tiragem que eu fiz. Na verdade, eu não me livrei. Eu tenho, acho que tem 30 cópias de só na livraria Leitura do Rio Mar, que foi um acordo que a gente fez. De resto, todas as cópias físicas que eu tinha, eu vendi. E eu só tenho a versão digital agora na Amazon, você pode lá procurar. Ou então fala comigo pelas redes sociais. Tem Jardim dos Famintos no Instagram e tem também no Facebook. É só colocar lá Jardim dos Famintos que aparece. Obrigado aí, Adams. A gente se vê. Valeu, pessoal. Gostaram de conhecer um pouco mais do autor? Olha só. Então, não esqueçam, no dia 29 de dezembro, vamos fazer um debate sobre o livro A Casa de Natécia Campos. Já vai lendo para participar do Clube do Livro do Escambal. Envie comentários sobre a obra. Após o intervalo, tem um mar de leituras nas ondas das bibliotecas comunitárias e um clipoema inspirado em versos de diversidade de gênero de Adivânio Barbosa. A gente volta já. Papo Literário Apoio Cultural Júlia Dumont Moda Festa e Casual Fortaleza foi sede do evento Mar de Leituras nas ondas das bibliotecas comunitárias promovido pela rede Jangada Literária. O objetivo foi buscar estratégias para enaltecer a literatura cearense e apresentar o trabalho de leitura, cidadania e esperança que vem sendo realizado pelas bibliotecas comunitárias do Ceará. Debater a situação das bibliotecas comunitárias foi o tema do evento promovido pela rede Jangada Literária que reuniu 10 bibliotecas pertencentes à rede no encontro Mar de Leituras nas ondas das bibliotecas comunitárias. A Jangada Literária existe desde 2013 e desde então a gente tem promovido eventos para o fortalecimento das bibliotecas comunitárias para que as pessoas entendam e elas mesmas se sintam representadas porque biblioteca comunitária ela é comunitária mas ela é de uso público na maioria das vezes é o único equipamento cultural que existe naquela comunidade então ela tem todo um diferencial na sua atuação né a lógico que a leitura é a principal mas elas desenvolvem várias atividades para complementar as necessidades culturais daquela comunidade após as formações e debates na associação cearense de imprensa um dos locais onde o evento foi realizado o público participou ainda de lançamentos de livros entre eles expedição leituras tesouros das bibliotecas comunitárias no Brasil produzido pela rede nacional de bibliotecas comunitárias e teve participação de Valesca Souza co-autora como parte da programação noturna sarau e muita música saudade de você sensual meu vestido santos de amor ao pé do ouvido do que do desejo guardo na boca o rosto e o beijo eu sinto a falta de você a associação de jornalistas e escritoras do Brasil Ajebe Ceará realizou em 20 de novembro no Salão Nobre do Palácio da Luz sede da Academia Cearense de Letras o evento comemorativo de seu 48º aniversário de fundação a programação incluiu a divulgação do resultado do primeiro prêmio Marina Mariano de literatura com entrega dos prêmios e certificados aos vencedores nas categorias de poesia e prosa também foram concedidos destaques e menções honrosas esta é nossa imagem literária da semana em Fortaleza a pesquisa a pesquisa foi feita na livraria leitura o livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi Outros Jeitos de Usar a Boca de Rupi Kaur publicado inicialmente de forma independente o livro de poemas trata da sobrevivência e tornou-se o maior fenômeno do gênero nos últimos anos nos Estados Unidos com mais de um milhão de exemplares vendidos com temas ligados à experiência de violência o abuso o amor a perda e a feminilidade já o livro nacional mais vendido foi Me Poupe de Natália Arcuri a autora que é jornalista e ficou conhecida em todo o país por conta do sucesso do seu canal de vídeos com dicas de como economizar dinheiro agora lança esta publicação que tem como proposta ajudar os leitores a poupar e evitar compras compulsivas seguindo os 10 passos para nunca mais faltar din-din no seu bolso e o livro de autor cearense mais vendido foi Poesia que Transforma de Braulio Bessa o autor natural de Alto Santo interior do Ceará conquistou o público com seu primeiro livro de poesias agora emociona os leitores com mais 30 dos seus poemas que tanto tem encantado os brasileiros o livro é ilustrado pelo artista baiano Elano Passos e traz depoimentos de fãs de todos os cantos do país nosso Clipoema de hoje aborda um tema que vem sendo muito discutido atualmente e foi inspirado em versos de diversidade de gênero de Edvânio Barbosa a narração é de Emanuel Bruno Somos muito mais de mil temos muitos pensamentos crescendo em diversidade gerindo conhecimento somos grandes e pequenos uma máquina em movimento temos crenças variadas pensamentos divergentes culturas de muitas cores complexos inteligentes o que nos faz neste reino seres muito diferentes mas há um assunto novo translineando saberes crescendo pelos espaços desafiando poderes fazendo legisladores repensarem seus dizeres com esses belos versos encerramos o papo literário de hoje esperamos que vocês tenham gostado de mais uma edição e a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas da literatura para vocês até lá Música Música Tchau, tchau.